Música Oi meus amores lindos do meu coração Bom dia gente, eu tô aqui ó Horrível É o Marcos e a anarquia me acordando fazendo cosquinha em mim Mas foi bom porque eu sonhei que eu tava no velório Sério? Aham, dos mamães das assassinas É sério? Eu sonhei com isso gente, eu não sei nem por que eu sonhei com isso Não era nem nascido, eu sonhei que eu tava lá Uma fila, uma fila de gente Mostra o que eu sou a cidade do Rio Aqui é só exprimir Porque aqui só dormiu e o Giovanna O Bright tomou mais fácil de tudo, chorou muito a noite, não foi? Mentira Para É mentira, é da minha mãe Ainda bem que vocês me acordaram, eu tava andando na fila Ei, o que é aqui em cima? Quarto da mãe Com certeza? Absoluta É porque ela disse que eu vi o Marcos Eu escuto o Dery Não sei por que eu sonhei, sabe por que? Porque ontem eu tava ouvindo as músicas dele e cantando pro Marcos Os mamães das assassinas Eu tava ouvindo as músicas e cantando pro Marcos Ah, tô fechando meu cabelo Tô indo amiga Tá O Marcos e a Narquira vão embora hoje Eu tô triste, eles não deveriam ir embora hoje Mas É a vida né gente Eu levei meu cabelo Deixa eu Pegar pra secar um pouco Porque Vocês sabem Quando a gente lá lá na mesa Pingando pela casa né E aí fica ruim Mas eu usei essa toalhinha Que ela absorve bem Eu deixei Sabe que o Riker chorou bastante A noite Até minha sogra Vem tipo de madrugada Ela falou assim É Quer que eu fique com ele um pouco? Eu falei Não, não, me faz descansar Vai dormir Aí ela subiu Ela falou Mas se ele chorar de novo Só me avisa Que aí eu venho Ele chorou Eu ia da Tylenol Porque ele tava Ele tá tossindo gente Ele tá tossindo Mas sabe quando ele tá um pouco febrinho Eu não tava com febre Porque eu chequei a temperatura Eu não tava com febre Mas tava febrinho Eu até sonhei Que eu tava dando Já tive vários sonhos Eu sonhei que eu tava fazendo compras Eu sonhei que eu tava tirando foto da minha amiga Eu sonhei que eu tava dando Tylenol pro Riker Eu sonhei Nossa, tantos sonhos E o último Antes do Marcos Eu não queria me acordar Sonhei que eu tava Me fazendo uma onda assassina Tava todo mundo cantando as músicas dele Aquela música de sabão cracrá O sonho geralmente É aquilo que a gente fez Durante o dia Ou alguma coisa que a gente citou Né A gente acaba sonhando Tem sonhos que são simbólicos Outros não Deixa eu fazer assim Agora eu vou comer Vou mostrar o tempo pra vocês Sempre depois do banho Eu gosto de passar um hidratante Eu vou passar esse leite de serum Porque como a água tava morna Quente, né Que eu não tomo banho na água morna Mas não faz bem Tomar banho na água quente É porque eu gosto mesmo É a opção de gosto É, os nossos poros Ficam abertos, né Então eu vou passar um hidratante Pra hidratar bem Este meu rosto Tá muito seco Tá com espinha Hoje eu não vou passar maquiagem E acho que nem amanhã Só vou passar quando essa espinha sair Se fosse uma espinha Que nem aquela que eu tava aqui Tudo bem Mas é uma espinha já inflamada E ela tá vermelha e grande Então não tem por que passar maquiagem Só estraga É o que eu falo pra Daniele Mas ela nunca me escuta Eu fazia muito isso, gente Só detonava mais minha espinha Dependendo da base até secava Mas tem que depender da base E é isso Vamos lá pra cima O Rick vai ter prova Agora... Eita, tá nevando mais Vem, Gigi Gente, que lindo Tá nevando, amiga Que lindo Mostrar aqui pra... Oi, Rosalie Olha que lindo Eu acho a Maria com cafezinho Faz bem Ó Que lindo Espero que fique branquinho Eu acho a Maria com Maria Sweet Estou aqui pronta Nós estamos lá indo no restaurante mexicano Vai eu, Marcos e Narquira Todo mundo vai ficar em casa Porque eles vão tirar as coisas do trailer Que era do Aaron Do irmão do Rick que faleceu Então eles vão tirar Vão organizar Vão se desfazer de algumas coisas Eu acredito E vão manter algumas coisas, né Então tá todo mundo lá fora Família toda E nós vamos ir lá comer Porque eu quero levar o Marcos e a Narquira Pra conhecer esse novo restaurante Que é muito bonito Então vamos lá Estamos indo É... Tá ali Eu vou mostrar o trailer Trailer é... Esse... Ah, esse balzinho aqui, ó Tá vendo? Então tem as coisas do Aaron E bicicleta Os pertences pessoais dele Que veio da Califórnia Que ele morava na Califórnia E trabalhava no Alasca Então ele voava do Alasca pra Califórnia Sempre Ele era piloto de lá e pra cá Então eu ficava do Alasca pra Califórnia Da Califórnia pro Alasca E aí as coisas dele ficavam dentro desse trailer É so much more It's exciting Can't wait to see What you have in store Yeah! Vamos lá, gente Vamos! Surrounding my way Was your mystery Lord, show me what He wants me to be Your love is at the sleep Deep and at the sleep Let's like this Every day Let's go deep, deep, deep Deep as the ocean blue Deep, deep, deep Deep in my face with you Deep, deep, deep Deep in my heart I see Your love is at the sleep Deeper than the sea Deep in my heart Gente, o Marcos e a anarqueira acharam que perderam a chave Aí eles iam comigo e a carteira tava no carro Ela falou, amiga, você vai lá e paga Eu falei, então vamos Aí o Marcos tava andando os dois lá procurando E não achava Aí o Marcos foi encostar assim na jaqueta dele Nesse bolso, tava dentro a chave Can't wait to see Gente, chegamos aqui em Ashland Olha só a neve Tô conversando com a Daniele Olha só como tá lindo aqui Tá linda A faculdade que o Ben trabalha aqui, ó Essa é a faculdade, amiga Bem antiga Comida daí é maravilhosa, tá? Deixa eu vir comer Gente, eu comprei Tem camarão, vocês acreditam? Tem camarão, amiga Tchau Tchau Vai assistir Assiste meu vídeo Tá, tchau Fica com Deus Tchau Chegamos aqui no restaurante Minarqueira tá aqui A Giovanna tá aqui deitada O Marcos tá pegando o Riker Puxa Puxa aqui, ó Vai Pode levantar Muito difícil, né? Muito difícil É, o Marcos é grandão Tem que levantar aquele negócio pra cima A Giovanna, como é que levanta? Qual? Vou pegar o bebê Ele sabe Sabe? Uhum Deu menos, eu vou vinhão Vou ter que ver o celular Talvez ele manda uma mensagem Ai, eu tô com fio Calma aí Vamos lá Tu pegou, não? Como é que eu disse? Eu peguei, mas eu vou ter um Começou os carros de pé Uma Pegue, pegue Não achei nem de força E sua carteira? Ué, mas você não pegou Não, eu peguei Mas achei Toma, tem ali Esse pacote, velho Eu abro Eu abro com você Estamos aqui com o Narquiri Mar A safra tá muito apimentada, né? Mas tá delícia Muito Olha o lago ali como tá lindo Tá lindo mesmo Foi bom Que a gente tenha sentado aqui Pela, não ia ter tanto espaço Pra sentar O que você pediu, amiga? Carne assada E você, Marcos? Arroz Arroz Com frijol E carne assada Com Tortilas De Mais Mais Ou Flour Yes Pizza chips Gente, a gente não está se sentindo tão bem Nem o Riker Jo Tá bem voadinha Mira, Jo estava Jo estava hablando espanhol Vocês gostaram? Não Deixa um like então E mesmo que você não goste Deixa um like também E eu já trouxe vocês aqui antes Lembra? É vindo meu aniversário Já vim com a Jerita Já vim antes também É bem legal esse restaurante Gente, olha só que chegou a comida Batata frita pra Gigi Corn dogs, né? Corn dogs? É Agora eu sou o lado do Marcos da Norkira Êêêê Gente, olha que delícia Ó Mara, vamos ver se tá bom Uhum Muito pouco a música Quase pedacinho Bota um taco Sério? Não gostou mesmo Você gostou, Norkira? Uhum Não gostei do meu camarão muito E aí? Falta tempero É sério? Falta tempero na carne? Eu acho que a carne falta tempero Uhum Ai que lindo, paquera, paquera Eita, cara Toda amassada Toda amassada Toda amassada Fazendo coisa errada Cadê? 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 Amiga, deixa eu ver Deixa aí que a gente comeu Baby Riker Baby Riker Ei E essa lata com você aqui Toda amassada Ele ficou assim, né? Ele fica, tá vendo? Eu tô brincando com ele assim Que fofinho Que fofinho Que fofinho Hum Piscolinho, pisca Vai amiga, pisca você Pra ele Toda amassada Tá, tá Que lindo Olha É lindo, mãe É lindo, mãe Eu tô paquelando Você fica paquelando com ele assim Ele também paquera, né? Ai, fazê-lo Tô paquelando, mãe Tá paquelando Olha ele paquelar a gatinha Pode Vamos pra casa, Riker Ai, vou pegar o cartão Cheio de paquelado Vou pegar o cartão Obrigada Tchau, tchau 1, 1, agora é 1, só 1 Faz aquele charme assim, ó Tá cheio É bacana com a tinta, porque tá meio Nem sabe Vai tentando Pera, não, é muito informado É assim, ó, a mãozinha Eita, que coitoso Ele tá chamando Ele esqueceu que eu fiz a broma Não, não pode, né? Não pode? Baby Riker, pode ou não? Não, não 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 O que faz? É É Olha 5, né? 5, né? 5 Dá a língua Vai aprender logo logo Bacana, tá? Não, não E eles também são copias Para sua sede, senhor Muito obrigado Muito obrigado Ok, vocês têm uma ótima noite Muito obrigado Tá aí Coneca Estamos na casa da Mami A Mami chamou a gente para comer pizza Só que a Gigi não estava se sentindo bem Aí nós vinhamos para casa Aí é o seguinte Eu acho que meu sogro pegou A Gigi O Narquilha vai abrir aqui o nosso champanhe sem álcool Será que é bom? Uma delícia Então a gente tomou o outro de uva Agora vai tomar esse Quero pipoca, acho que deve ter no porão, né? Pronto Não tenho certeza que não tem aqui, gente Como assim? As pipoca a mamãe colocava aqui naquela época que eu morava aqui Ok, hein? Pipoca! Não, não é possível que não está aqui, amiga Pipoquinha E o Rick e o Ben está vendo as armas que era do Aaron O Aaron tinha muitas armas assim de mão, ó Mais daqui que pequena Então você não pode mostrar as armas no YouTube Porque senão eles vão demonetizar o seu vídeo Ok A gente não pode mostrar as armas no YouTube É bem espumante, a espuma está indo embora agora Parece champanhe, mas sei lá Diferente Diferente Bom dia Eu nem mostrei nada ontem pra vocês O Rick foi jogar videogame com os meninos E Marcos e Narqueira foram dormir eu também Então não mostrei nada Tomei um banho E aí eu estou fazendo aqui um ovinho com cogumelos Pra comer agora E pra ela baixar esse fogo Está grudando Eu achava que era antiaderente essa frigideira Estou até usando uma espátula de silicone pra manhã Eu vou continuar esse vídeo, tá? Porque eu acho que ficou bem curto E a gente está indo pra casa hoje Hoje, gente Ponto aqui, ó E eu vou mostrar o tempo pra vocês A Gigi está aqui O Riker também Está lindo o tempo Está frio Mas está bem bonito Ó Está bem bonito o tempo Marcos e Narqueira já foram pra casa Eles foram bem cedo Acho que eram umas 8 horas da manhã, se eu não me engano Nós vamos pra casa umas 2 horas Porque hoje o Rick tem prova Vocês acreditam que ele vai ter prova hoje? Vocês estão acreditando? Nem eu estou acreditando Que ele vai ter prova hoje E aí eu já arrumei boa parte das coisas Já coloquei minhas roupas na mala Das crianças Só deixei as que a gente vai usar agora Sabe o que eu estou pensando de ir de pijama pra casa? Porque eu só vou ficar no carro 3 horas no carro Não faz sentido, né? Se arrumar Não vou passar maquiagem Não vou passar nada Mas as crianças eu vou agasalhar, né? Porque nunca se sabe Deixei as roupas deles separadas Mas já está tudo organizado pra levar pra casa Foi muito bom esse tempo aqui, sabe? Esses dias aqui na casa da minha sogra Foi muito legal Muito legal mesmo Marcos e Nakira são muito divertidos Foi bem legal ter eles aqui também A Jerita não pôde vir Queria muito que ela estivesse aqui Mas infelizmente Ela precisava trabalhar, né? Não esteve aqui esses dias Mas da próxima vez quem sabe, né? Gente, é isso Meu ovinho está quase pronto, ó Que delícia, né? Gente, estamos indo Acabei de lavar a loucinha pra mami Antes de ir, né? E eu vou pegar aqui as coisas pra gente ir Vou colocar já no carro A garrafinha do friker E nós já estamos indo, gente Pra casa Estamos indo embora agora, grandmas É, ela está em casa Em casa A mami sempre faz lanchinha incrível Antes da gente sair Amo, amo, amo Home Queijo Hum Biscoita Mas a mami vai lá em casa sexta-feira, gente Ela vai ficar lá até domingo Que bom, né? A zoquinha do Bob Mika Música 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 Tá bem escuro Paramos aqui na cidade que a gente mora Praticamente Pra abastecer o carro Que só está esse tantinho aqui de gasolina É isso As crianças estão aqui dormindo ainda Mas já já estamos em casa E eu vou desfazer as malas hoje Eu vou guardar tudo que tenho que guardar Pra amanhã não fazer nada Porque amanhã é segunda-feira Vou descansar Entendeu? A Joana continua dormindo O Viker também Estão aqui ó Atrás O Rick tá lá abastecendo o carro nesse frio O carro tá quentinho também Mas Eu não deixei o ar super quente Por causa da jaqueta Minha jaqueta esquenta muito Donuts Não tá focando Não sei porquê Aí aqui é o posto de gasolina A gente vai chegando aqui na cidade E a gente vê Tão lindas montanhas Pra esquiar Tudo ligado assim As luzes Tudo lindo Tudo lindo Tudo lindo Já? Que rápido Gente, tá cara a gasolina Agora o Rick vai lavar o carro Porque tá imundo Eu acho que eu nunca vi esse carro tão imundo em toda a minha vida É aqui que entra Vamos lá, vi, touch, ok? Ele vai ligar aqui A botão correspondente Ou toucha o botão de enter o código Para entrar seu código Agora, por favor, entra seu código Ataque as botões correspondentes Agora, por favor, selecione uma das opções de seguida Gente, olha que legal, baby Riker Ai, a gente tá muito fechado os vidros, né, Ricki? Ai, baby Riker Olha, olha só, gente, olha só Eles não fazem nada com o... Ai, que susto, que barulho Olha, olha lavando o Ricki Eles não fazem nada com o... 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 Ai, olha só Dá medo É muito legal, né? O... 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 Ai, tá lavando tudo Vai ficar branquinho Uma vez ou outra tem que trazer esse carro para lavar, gente Não tem jeito, é necessário, sabe? E tava muito sujo Cheio de... Tava marrom Sério, o carro é branco e tava marrom Olha... Ai... Não vai ter lavado, não tá carinho Não, não, não Não, não, não Tá indo só o tempo Aí ele vai olhar A Gigi acordou A Gigi acordou A Gigi acordou Gigi Gigi tá aqui Gigi tá aqui É todo feliz, tá comendo um biscoito Tá quentando E quanto tempo você vai ter? Eu acho que vai levar uns 5 minutos pra lavar o carro Muito rápido É exatamente É muito melhor, né? É muito melhor, né? E aí, ó Gigi, tá com medo Tá cobrindo Ó, Riker Todo feliz Aqui, curioso Esse menino é curioso, gente Tá limpando tudo Ó, tá vindo aqui Tá vindo aqui Tem umavida Tá vindo aqui E aí, tá vindo avel também Eu tô aqui E aí, sensualmente Pensa ela É uma festa Na última vez a gente não usou esse negócio, porque tem a parte de touch e free touch É tudo limpo, não é? Tudo limpo e limpo E agora eu acho que vai sprayar o carro Agora abriu para a gente poder ir Diferente, porque da outra vez teve um sabonete rainbow Soap rainbow Olha que legal, está secando Será que tem carro atrás? Não tem carro atrás É tudo automático, gente Muito bom Depois daqui nós estamos indo para casa Estamos cinco minutos de casa A gente está no centro, né? Aí eu volto e falo umas coisas para vocês Mostro, não sei o que tem que mostrar A gente está cansados Aham, está secando It's drying Gente, olha aí a montanha Vocês não vão conseguir ver direito Porque está muito escuro Mas essa loizinha que vocês estão vendo É a montanha Não vai focar, mas de qualquer forma Está ali, ó Gente, eu cheguei em casa Não vou jantar, porque... Quer dizer, eu vou jantar quando a Gerita chegar Porque como ela trabalha em restaurante Ela vai trazer um taco Para mim Sabe o que é a Giovanna? Que é uma coisa que ela sempre pede quando eu estou em casa Ovo frito Na manteiga Com iogurte Aquele iogurte lá Aquele iogurte que é muito bom Ele tem proteína Ele é de morango Ela ama Deixa eu ver que eu vou pegar Esse aqui está aberto Depois eu pego isso Então eu vou dar iogurte para ela Que ela ama, né, Gigi? Eu vou fritar um ovinho Porque ela também ama Ama muito E aí amanhã Depois eu vou organizar as malas Eu mostro para vocês, né? Amanhã vai ser um dia Que eu vou fazer atividade com ela Essa é... Né, Gigi? Vamos fazer várias atividades com você Eu vou mostrar tudo para vocês Vou finalizar Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog Se você gostou Não esqueça de avaliar com aquele joinha Que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários Que você achou Se você gostou E acompanhe nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas outras que está linkadinho Na descrição do vídeo também Se você é novo, se inscreve no canal Ativa o sininho para sempre Receber as notificações Um beijo para todo mundo Fica com Deus e... Tchau! Fala tchau, Gerita! Não, me surpreendi como hablas! Tchau! Tchau!